Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. A Receita Federal liberou nesta semana as consultas ao sétimo e último lote do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2017. Este lote também inclui restituições de quem saiu da malha fina de 2008 a 2016. O sétimo lote de restituição do Imposto de Renda contemplará quase 2 milhões de contribuintes, que receberão mais de R$ 2,5 bilhões. O dinheiro será depositado na próxima sexta-feira, 15 de dezembro.